Música Mas ok eles voaram vocês, o vídeo zão aqui deixa o like Mostrando no GTA ZA como ta recesoando, mas esquevam nos nossos canais ai estamos juntos VBORAS Né meu filha? Escreva nos nossos canais ai estamos juntos É um beijo. Ah, que beijo. Mais gostoso que eu sou beijo. Ah, mais beijo gostoso. Mas chega de beijos, é só um. Beijo, mais beijo também. Ah, beijo. Ah, que beijo gostoso no rosto, gente. Agora a mamãe. A mamãe não vai ganhar não, beijo. Não tem gosto, não tem gosto. Ai, que gostoso. Que beijinho mais gostoso. Olha aí, eu ganhei. Tira o dedo do meu ouvido, cara. Meteu já. Ota! 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 E? Tira o dedo do meu ouvido. Ota! Tira o dedo! E? Tira o dedo. Tira o dedo. Tira o dedo. E aí E aí E aí E aí rapaz já teve um hielo barbinho já tirou a minha gelada rapaz já tirou a minha gelada rapaz já tirou a minha gelada rapaz já tirou a minha gelada